Música Localizada em São José, na Grande Florianópolis, a Escola de Educação Básica Aldo Câmara da Silva recebeu o título de Primeira Escola Lixo Zero do Brasil. Desde o final de 2019, quando o projeto começou, professores, funcionários e estudantes desenvolvem uma série de ações que resultaram no reaproveitamento de 94% do material. Antes, 130 quilos de resíduos da escola iam para o aterro sanitário a cada semana. Agora, são apenas 7 quilos. A deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação do Parlamento, foi pessoalmente conhecer a iniciativa e falou sobre ela em plenário. O impacto é visível, porque você olha para toda a escola e você não vê sujeira, você não vê lixo no chão. Você enxerga o quê? Você enxerga os espaços adequados, você enxerga a classificação do tipo de lixo e de material. As ações voltadas ao lixo zero acontecem em diferentes setores da escola. Nas salas de aula, as lixeiras foram substituídas por uma caixa para colocar papel e um pote para colocar as aparas dos lápis. No pátio, foi instalado um residuário para separar os resíduos de acordo com o valor de reciclagem. Os alunos criaram nos fundos da escola uma composteira para colocar os resíduos orgânicos e transformá-los em adubo para a horta. Todos os resíduos secos são recolhidos por uma associação de coletores e usados como fonte de renda pelo grupo, uma iniciativa que envolve educação e conscientização. Não é só ensinar conteúdo, porque o conteúdo da matemática, da história, do português, todas as disciplinas, ele é trabalhado. Mas a gente está falando aqui de como levar a educação ambiental e a construção da cidadania dentro dos conteúdos. Então, você trabalha todas as disciplinas, mas numa perspectiva de gerar consciência ambiental, de entender que nada é infinito, que nós temos responsabilidade com o espaço da escola e da casa e da comunidade. Então, é uma mudança de pensamento, de cultura e também de comportamento.